Está internado em estado grave o caminhoneiro que tentou tirar a própria vida depois de matar a esposa. E ele fez isso, gente, na frente dos filhos. A casa fica na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ali, o caminhoneiro Vladimir Oliveira, de 51 anos, atacou a esposa Kelly Silva, de 31. O crime chocou os vizinhos da rua, que não imaginavam que Vladimir pudesse matar a mulher. Ontem mesmo a gente estava aqui, ele me parou, falou super bem dela, que ela estava trabalhando bem. Segundo a polícia, Vladimir teria descoberto uma suposta traição da esposa e decidiu se vingar. Lá dentro da casa, ele pegou uma faca e atacou a esposa na frente dos três filhos menores de idade. Kelly foi socorrida para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, Vladimir tentou tirar a própria vida. Ele foi levado para o hospital geral, onde está internado em estado grave. Dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública apontam que dos 1.020 homicídios registrados neste ano, em 143 casos, as vítimas eram mulheres.